Like a Dragon Gaiden, vamos continuar com a nossa série maravilhosa aqui, eu sou o Dmitry, vocês estão assistindo Cosma Games, vamos continuar com o nosso querido Kiryu, que agora está com essa roupa charmosa e de gala aqui, lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho e vamos continuar aqui, hoje a gente vai continuar com a história, hoje vamos seguir a história, beleza? Vem junto com a gente, vamos lá. Gameplay anterior a gente conversou com as moças, liberou lá, zerou as missões das moças em vídeo e Kiryu se deu bem, se deu bem várias vezes, mas hoje a gente vai para a missão, bora. Ah, tem um negócio de falar aqui, pessoal, o que é isso aqui? O que é isso aqui, hein? Ah, tá, é que aqui é um... Aqui é um negócio extra. Ó, a gente poderia aqui fazer mais umas missões do Coliseu, mas eu não quero não, vamos seguir agora, eu quero, mas vamos seguir agora que a gente ficou um tempo só com missões alternativas, mas agora vamos para o jogo, beleza? Jogo é jogo, treino é treino, vamos para o jogo agora, seguir em frente, que fica muito tempo dando ênfase nas missões alternativas, né? Então vamos lá, Kiryu-san. Ah, tem que dormir, né? Vamos dormir, descansar. A partir desse ponto você enfrentará batalhas consecutivas até a conclusão da história do jogo. Se necessário, agora é hora de reabastecer seu estoque de itens e outros recursos. Além disso, a narrativa vai prosseguir para o ponto climático em várias cenas seguidas, uma após a outra. Certifique-se de reservar tempo suficiente antes de prosseguir. Eita ferro! Eita, né? Ainda temos coisas a fazer. Vamos fazer o seguinte? Eu vou comprar uns negocinhos. Agora ele me deixou com um pouquinho de medo aqui. Eu vou comprar umas coisinhas aqui pra gente. Só pra dar uma, né? Pra dar uma garantida aqui, porque senão... Vai que, né? O que a gente tem que fazer? Vamos nos mercadinhos aqui, ó. Loja de penhores. Aí tem uns mercadinhos aqui, ó. Confecções. Nossa, tem loja de cigarro. Como assim? Não me lembro dessas. Vamos passar nelas, peraí. Rapidinho. Ele falou que a gente precisa de tempo, né? Vou até pegar uma água lá, porque eu tô sem água aqui. Caramba, mano. Aqui dá pra comprar coisa? Aqui é a loja de penhor. Vamos fazer o seguinte? Peraí. Vamos vender aqui... Opa! Vamos vender os nossos pratos pra conseguir mais dinheiro. Cadê os pratos? Não vai dar um dinheiro, não, mas... Vamos vender o que a gente tem. Ok. E ok. Vendemos aqui. Arigatou, gozamas. Pra você também. Vamos ver se ele tem alguma coisa importante aqui pra gente. Ah, isso aqui não... Desnecessário, né? Desnecessário. Arigatou, gozamas. Mas... Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou nem mostrar aqui no vídeo. Pra ficar mais dinâmico. Eu vou rodar algumas lojas aqui. Só pra comprar... As coisas que a gente tem aqui na... Ah, a loja de cigarro é da veinha aqui. A loja é da veinha. Não quero não. Só pra... Pra gente comprar e... E ficar... E upar tudo. Ok? Então vamos... Você tem que... Aqui, ó. Tem que... Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa, então. E a gente já volta. Eu vou cortar. A gente já volta quando eu upar um monte de coisa. Eu vou só... Vou só nessas lojas e upar esses elementos. Beleza? Então a gente já volta. Corte. Olha lá, pessoal. É... Uma coisa que eu acho que é importante. A gente vir aqui na farmácia. Como a gente tá com bastante dinheiro. Compra tudo que der pra upar. Ok? Porque isso daqui que a gente vai precisar. Pra recarregar nossa energia. Recarregar o fogo também. Então... Tudo que der aqui na farmácia. Pra gente... Comprar a quantidade máxima possível. Recomendo fazer. Beleza? Não é barato. Mas nessa altura do jogo você já vai ter dinheiro. Então tá tranquilo, né? Olha lá. Compramos um monte de coisa, ó. Tá zerado aqui. Tá zerado não. Nosso dinheiro continua alto. Agora, ó. Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui pra vocês. Porque eu... Eu... O que que aconteceu? Eu peguei o táxi. O táxi, ó. Então é uma coisa que a gente acabou não fazendo aqui no gameplay. Mas eu acho que... Vale a pena. Pra gente economizar... Tempo. Pega o táxi e a gente já vai lá pra baixo, ó. Olha lá. Fica bem na boca do... Da Kami aqui. Pra gente poder... Finalizar e começar... Começar... Começar a missão final mesmo, né? Tá aí. Agora, hein? Vamos pro final, pessoal. Vamos lá. Tamo... 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 Tamo pronto. Só vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa que eu vou pegar uma água aqui. E a gente já volta pra missão final. E pros momentos finais dessa maravilha. Beleza? Até já. Brinde aí pra vocês. Hoje sem bebida alcoólica. Só na água mesmo. E vamos lá. Vamos dormir. E começar o jogo. Em si. Beleza? Bora. Uh... Medo. Vamos. Então agora eu tô com medo. Bora. Bora. Vamos lá. Isso também é o mesmo que o Aumy e o Aumy. Sim, eu acredito. É isso aí. Você também tem 10 anos, por causa do crime. Agora, Aumy também é uma coisa parecida. O que é isso? Você tem que ter medo de fazer isso? O que é isso? O que é isso? Peraí, eu pausei aqui que eu só vou aumentar um pouquinho o som para vocês escutarem melhor. Ok, voltando. O que é isso? 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 Não é isso? Eu sou! Eu sou! Você estava tão triste, não? Não... Kiryu, Kizma, me envolveu você. Vocês, vocês... 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 Você... Por que você está aqui? Nishitani... 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 Eu... Bruno Lugue-san... Observe... Tem do tempo... Kiryu, oiri que foi desenvolvido tejido... Meu. Cinco. Botanicamente para a manrência e mexer sem você tocado. fundo, sim. Já... Vem festeir essa coisa. Temos uma bat exlamação... Temos um sistema do tipo... Todas a mudanças são... Os membranas mesmo... Selas não, né? Sabada assim... Você também... Nishitani-o, não é? Mas... por que? Como você diz... Eu estava sempre levando a vida para o Nishitani, e eu estava me amando por muitos anos. Você estava me enviando a mão para você, você. Você... Deixar-se o seu dinheiro... Deixar-se... Fungi... Gaki enero... Gomi, giz, e eu estava com certeza. Agora é o caminho que o mundo está passando. Você sempre se lembra o dia mais bonito. Eu percebi que eu percebi que eu não me conhecia. Eu percebi que eu estou com o poder e o medo de me defender. Você é tão tão feliz, né? Você... Eu sou o Kune, o Kiel, a Dark Woman. Você pode ter que me dar uma coisa para me. Ah? Não é? Eu não sei. Eu não sei se você é o meu cara do que eu me despeguei. Você é o seu cara que me despeguei. O que é isso? Ainda que você vai dar o Omi, que vai largar? Não é só que você vai dar o olho na cabeça! A CIDADE NO BRASIL Mas... Você não consegue ter certeza de que você não tem fraqueza Você não pode me derrubar sem as pessoas, até que você está na sua cabeça Além disso... Eu acho que eu estou tentando ver a gente, e eu acho que é um negócio de um homem que eu acho que eu vou fazer. Eu não tenho que ver na tela do meu próximo. Eu não tenho que ir embora. Eu vou fazer o que eu fiz. Eu vou fazer o que eu fiz. Eu fiz o meu trabalho na terra de caixa de saíra. Eu fiz o meu trabalho. Sim. A questão do conceito de criaturão do Círio e Kizma. A sub施... A coisa terrível. A descerada de implorabilidade. Muito certo? Como irmão Vata-se. Não após você lembra do clima, deve ser bom. Não acontece, não importa. O que é o que você quer dizer? Não, 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 não. O que você quer dizer? Não? Por isso que você quer dizer, Shishido Você é muito grande Eu te amo O que você quer dizer que o Oumy O que você quer dizer que o Oumy O que você quer dizer Por isso O que você quer dizer Por isso Eu vou dizer que Eu vou dizer que Oumy 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 Oum 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 Só para não falar que não tem Oumy 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 Pera ai Quero E deixa eu usar uma uma comida aqui né vai bem uma comida aqui já vamos comer um bentôzinho um combinadinho não combine não a um combine Ok, e uma docinha aqui. Pronto. O que é isso? Ah, olha! Tem menos inimigos. Eu quero dar mais porrada no Nishitani. Porque o Nishitani também não perdoa a gente, né? Vamos rapaz! Espera aí, vamos matar o Kano aqui? Mata o Kano. Não, Kano! Oh, quase morremos aqui, pessoal. Pelo amor de Zeus. Calma. Você vai ver que a gente vai terminar o jogo tudo no máximo. Tudo economizando, todas essas coisas aqui. Vamos de um combine aqui? Deixa eu ver. Um sanduichinho. Oden. Ventor. Tá ok. Ai! Pera aí, pera aí, pera aí, Nishitani! Não, 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 não! Não, 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 não! Mas tá difícil aqui. Aí, deu! É. Ok. Só que a gente tá ruim ainda. De energia aqui. Pera aí, Vamos de combine aqui Vamos usar aquele novo poder que a gente tem Eita, não era bem esse, mas tudo bem Calma aí, Nistane já era, na verdade Agora vai ser o xixido Nossa, só que esses caras são mais fortes Calma, rapaz Ok Xixido Opa, temos uma arma aqui Vamos dar porrada no xixido Não, outro xixido Ae, isso foi bom Ae Entrou bem agora Cadê nossa arma? Já que é assim, a gente fica assim também Uh, corno O atase tá tentando lá Ah, xixido Peraí, vai Eu não vou deixar ficar pouco não Toma uma batatinha Uma saladinha E um milkshake E um hambúrguer Não, hambúrguer não Uma aguinha, vai Pronto Pronto Vai lá, xixido Toma uma porrada Seu corno Traidor Peraí, vamos ver se tem uma arma aqui pra gente usar Tem uma boa aqui Xixido Toma Não, bateu no xixido Tá xixido Nossa, tá difícil aqui Ai, 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 ai Pera Vamos usar um combine Ah, combine quase enche tudo O saque é bom que enche um pouquinho Da nossa Da nossa energia Mas não é isso Ae, foi Ufa Ae, foi Peraí, deixa eu só arrumar aqui o som, pessoal Porque eu acho que deu uma estouradinha Parecendo o Tim Maia, né Fica mexendo no som, mas é a vida Vamos lá Não, maluco Vai lá Não, maluco Peraí e O que é isso? Cê! Quem está? Colou! O... O... O-ya-ji! Você chegou bem. Eu que queria que você seja... Você... Eu também, você. Se você... Não é que você gostou, não é? Você gostou do que você gostou. Por que você foi contra-se? Por que você está indo? Por que você está indo? Você está ruim. Você está morrendo hoje. Você está morrendo. Você está morrendo. Você está morrendo. Não, não é? Não, não é? Eu não. Não, não é? Não, 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 não. Você está morrendo. Eu não. Eu não. E aí Não tem mais um nível de grade. Você tem um vestido de roupa também, Jiu. Você é um cara de sangue. Você tem um cara de um cara que tem. Eu também estou com medo. Você tem um cara de vestir aqui? Como se você tem que se sentir, não tem tempo de dormir. Ah, não estava falando. E aí O que é que você está aqui? Seis que se agir, não se agir. Pelo menos! Você tem que estarão solucionando, né? Você não pode andar de um duro. Não há nada de uma coisa. Não tem que ser que se agir... Você vai ficar com o pai. E isso é um jogo para você ter um tempo para hoje. Obrigado por assistir 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 Cureus é só um cara de caralho! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Não tem nada de comer, cara! Que maravilha pessoal, que maravilha, vambora, vambora pra porrada, nossa, é tão maravilhoso ver nossos amigos de longa data aí, todo mundo, ah, que maravilha, como eu amo, como eu amo isso, amo muito, tem arma aqui pra gente pegar? Tem. Vamos lá, peraí Kyrussan, peraí que a gente tá com um tirinho aqui, cadê os inimigos? Não tem boss ainda né, aqui é só os minions por enquanto, teve essa luta no set. Só que a gente lutou com o... Foi uma luta em turno. Tá todo mundo com arma aqui, vocês põem. Beleza. Vou pegar mais uma arma aqui né, de quem a gente pega. Nossa. Aqui. Mas quando a gente dá arma de finalização aí, fica assim. Oi, tentei pegar a taquinha aqui. Calma. A taquinha é boa porque dá pra matar vários de uma vez. Calma. Fica fogo na galera. Magavilha. Vamos lá. O que... O que... O que... Tudo isso? Que... Ah... É a... Palma. Pura. E aí 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 Ainda bem que a gente não tem nada. Oh... Eu sou... A minha culpa... A minha culpa... Não tem que ir embora. A minha culpa não tem nada. Você tem que ir embora! Você não vai ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Você não vai ficar aqui. Obrigado. A fortaleza e o medo é o atalimento de pessoas. A fortaleza e o medo! A fortaleza! A fortaleza! A fortaleza! A fortaleza! A fortaleza! A fortaleza! A fortaleza Segura Eu vou te dizer. Nos ellerahes! Eu sou o pai, se desacralo! Eu sou o pai! Vamos nos dedicaram! Eu sou o thoughr! Você tem chanthada que os quebramos? Se você temло de um treesque, nós vamos nos letzte escrever! Nos últimos anos! Eu errei Sum. De novo. Então, cá não vamos ter neitherão de... Eu sou. Ah? ああいう奴を 便利に使ってきたはずだ それを生産しよってんなら 俺たちは真っ向から受け止めて 叩き潰さなきゃんまんねえ 引導を渡すってはそういうことだ 今ここでそんなまねえ ふん 俺ら以外の誰にできる ふん 妖神坊の言うとおりゃ わしらは あいつら力でねじ伏せてなんぼ せやろ 道島さん これじゃ まるで俺だけ臆病もんだ 何言ってる こいつは全部 お前と渡せで始めたことだ 日本の二大極道に幕を引く 臆病もんねえ そんなのを思いつけるかよ 分かりましたよ なら これが 登場会最後の花火だ な、なんやこいつは 何やこれさ Tem que ser sem camisa, né? Para dar a emoção, hein? Eu estava esperando a hora do Kiryu-san tirar a camisa e mostrar o dragão de Dojima aqui para a gente. Seria uma espada aqui, seria bom. Nossa, vários desses carinhas Minions aqui são bem fortes. Vamos lá, vamos lá, é nozes. Vamos lá, Kiryu-san. Matou o Kiryu-san, eu não vi energia, pessoal, desculpa. Ai, que burro. Que burro, burro. Ok, agora é ficar esperto. Vamos lá, vamos lá, que agora a gente ganha. Foi mal aí, eu viajei. Viajei, subestimei. Olha, o cara faz um... Viu? Vamos lá. Esse Nakano tem boa energia aqui. Aí, vamos dar... Ó. Ah, isso foi legal, hein? Com o amigão. Nos querido. Nos querido. Magimão. Peraí, vamos de Homem-Aranha aqui. Peraí, 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 peraí. Vamos tentar tirar o maior número possível desses cornos. Não, Kiryu-san. Não, Kiryu-san. Tem gente com arma aqui. Vamos lá. Tem o Saijima também, que é o nosso querido. Gostava muito de jogar com o Saijima no 4 e no 5. Vamos aqui, que talvez é pra gente conseguir uma arma. Até a hora que ele não solta o negócio. Vamos lá, Magimão. Vamos lá, vamos lá. Teamwork aqui. Turma toda. Estamos quase. Cadê o... Cadê o... O Xixido? Não tá aqui, né? O Xixido vai entrar daqui a pouco. O Xixido vai entrar daqui a pouco. O Xixido vai entrar. O Xixido vai entrar. Acaba o Xixido aqui. Estamos ruim de energia, não vamos arriscar não. Vamos dar uma... Dar uma melhorada aqui. Porque a coisa tá feia. Chazinho. Daigo também, nosso querido Daigo. Ah, corno. Oh, Takeshita não é fraco não. Carinha de Minion que ele tem. Agora vai entrar o xixido, né? Ah, eu não tenho mais de novo. Vamos lá, Kiryu. Este é o suficiente para nós. O que é que você deixa? Ele é o seu cliente, né? Então, eu vou te dar a sua mão. Eu vou te dar um pouco. Você vai te dar um pouco. Entendi. Eu vou te dar um pouco. Você vai te dar um novo... Você vai te dar um novo... Fih! Você não é um cara de cara. O que é isso? Não é uma época assim. Você deve entender isso também. Não sei se você não. Você deve ter uma vez que você está em topo de topo. Mas... Você não tem que viver com os amigos como eu. O que é isso? O que não me descanso, ou não me descanso, é eu também. Eu quero que tenha sido mais forte. Eu quero que você tenha que ser mais forte e descanso. Você quer que você tenha me descanso. Eu quero que você tenha sido mais forte. É uma coisa. Não há nada! Por que a Downca? Por que eu tenho um... Eu tenho um grande teio de muita gente. Por que eu tenho um grande teio de minha vida? É fácil. Eu tenho um grande teio de minha vida em todos os dias. Eu tenho um grande teio de pessoas que realmente eu tenho um o que eu tenho. É uma forma de uma vida como se liga. O que é isso? 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 tira. Não, não, não vai, não vai matar, não. Vamos, vamos, calma. Vamos com calma aqui. Vamos pensar com o cérebro, vamos usar um pouco de tauriner, vamos usar um estamina e vamos comer um, um, vamos comer um yakisoba, ok? Agora eu queria aumentar um pouquinho a nossa... a nossa estamina, porque tá ruim. Bom, vamos aí, vai. Não, não, não. Não sei nem mais quem é o Kiryu e quem é o Xishido. Ah, olha aí o que aconteceu, pessoal. Pelo amor de Deus. Espera aí. Vamos usar um desse daqui. Ok. E aumenta a nossa estamina também. Dá-lhe, Kiryu! Uh! Aí, agora é épico. Agora vai, agora vai. Mata! Opa, quase. Ainda não matou. E aí, agora vai. Tchau, tchau. 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 E aí Não, não é isso? O que é isso? Meu irmão, eu fui para o消防士. Quando você não tem o que fazer, eu gostaria de ser um homem que te ajudassem. Eu acho que você vê o meu irmão e se torneu. Eu estou trabalhando em uma empresa de emprego. Eu estou trabalhando com o trabalho também. O que é isso? O que é isso? Tchau Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa música, hein? Vai pro meu mixtape. Maravilhoso. Vou anotar aqui, ó. Fading Away. É, o nome da música é I'm Fading Away. É maravilhoso. O que eu ia dizer, eu vou falar em cima da música, pessoal. Se vocês quiserem, vocês escutem a música depois. O que é maravilhoso é o seguinte. Se a gente acompanha todos os jogos, a gente tem muito mais ligação. Quem não acompanha vai achar legal também, vai se divertir. Mas se você acompanhou e tá engajado com esses personagens, você vai se engajar emocionalmente muito mais, né? As crianças que apareceram... Na verdade, os adolescentes aí que apareceram eram crianças. Desde o Weyakusa 3, se eu não me engano, eles eram as crianças do orfanato, o Kiryu cuidou deles e teve muita coisa, engajamento com todas essas crianças, né? A Haruka, que é a filha adotiva do Kiryu e o moleque aí, o Haruto, né? Haruto, que era aqui no Weyakusa 6, ele é um nenenzinho e agora ele já é um moleque maior. Tem já 4, 5 anos, né? Isso é muito engajante, né? Por isso que, assim, o Kiryu chorando lá e a gente também se identifica, né? Se identifica, é muito bacana isso. São poucos jogos que conseguem ir tão longe, ir tão a longo prazo assim e fazer uma história a tão longo prazo assim. Isso é muito legal, pessoal. Um negócio muito, muito legal, né? Eu nunca consegui ter uma ligação tão emocional com algum personagem de jogo quanto com os personagens do Yakuza, né? São personagens que a gente convive com eles por muito, muito tempo, né? Então é maravilhoso isso. Maravilhoso. Tem jogos que a gente tem a ligação emocional, o próprio Snake, né? Mas eu acho que mesmo o próprio Snake, o próprio Metal Gear, não é tão intenso quanto é no caso do Yakuza e dos personagens, né? Tão realistas, né? Então é maravilhoso. Maravilhoso. Tá aí. E isso abriu a porta para o nosso vindouro Yakuza 8, né? Que vai ser uma coisa... Olha só a música. Segura na mão de Deus. Zeus. Olha lá. Eu acho que o pessoal do Yakuza não sabe nem o que significa essa música, né? Então, o que eu tava falando é o seguinte... E é isso, né? É um jogo que a gente sempre quer mais. Quer mais. Eu não queria zerar, né? A gente levou mais ou menos umas 20 e tantas horas. Esse final aí é quase um longa-metragem, né? Do momento que a gente vai lá naquela hora que eu queria o Dorme e vai lá para a construção e tem aquela luta e tal. É basicamente um longa-metragem só esse final, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Outra coisa que eu devo dizer também é parabéns para a tradução. A tradução é muito boa. Brasil em Português. Parabéns aí para o time. Você vê que o pessoal é brasileiro. Olha o nome do pessoal aí. E merece os meus parabéns porque tá muito, muito bem feita a tradução. Olha meus xarás aí. Vários xarás. Mas a tradução tá muito, muito bem feita mesmo, sim. É com gíria brasileira. E você vê que assim, é uma tradução engajada. É uma tradução com personalidade. Não é engajada a palavra que eu queria. Personalidade. Outra coisa que eu vou recomendar aqui para vocês é escutarem o podcast que eu fiz com o meu querido Yata. Que a gente fez um especial sobre o Yakuza. O podcast aqui no canal Cosma Games. Assistam que é maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai desde... A gente passa por todos os jogos que tinham sido lançados até o momento que a gente fez o podcast. Então assim, vocês querem entender melhor sobre a saga, sobre a história desse maravilhoso jogo. Não a história dos personagens. Também. Mas a história da criação mesmo. E cada um dos jogos. As coisas boas e ruins de cada um dos jogos. A gente falou muito, 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 muito. Foi muito legal. E assim, para mim é sempre uma experiência única. Terminar o Yakuza. Sempre os finais, ter esse combate épico. O desse não foi nem tão épico quanto os outros. Mesmo assim, mas também é. Também é engajante. Também é emocionante. Você vê aquela coisa do Kiryu lá chorando. Foi muito emocionante. Tudo muito maravilhoso. Tudo muito mágico. É assim, é incrível. Outra coisa, eu acho que eu comentei já, mas eu acho que vale a pena comentar. Opa. É assim, eu acho que valeu. Amém. Amém. Não tenho certeza, mas acho que foi. É maravilhoso, pessoal. É maravilhoso. Ah, o que eu ia comentar assim. O jogo foi feito, segundo os desenvolvedores, ele foi feito. Ele era um DLC, era pra ser um DLC e eles resolveram fazer virar um jogo independente, né? E foi feito em seis meses. Como um jogo desse porte consegue ser feito em seis meses, é a pergunta. É que não quer calar. Mas é isso. Tá aí. Vamos salvar. Agora você pode jogar o modo Aventura Premium. Carregue um arquivo de jogo concluído para continuar explorando os locais como o Sotembori e o Castle sem perder todas as técnicas e itens que você obteve na história. Tente superar os diversos desafios ainda disponíveis no jogo. É, o Castle tem muita coisa, né, aberta. Ficou muita coisa lá de... Assim, não vai ter nada de história mais, mas tem algumas missões lá com a menina. E tem algumas missões com ela e o Castle, né? Basicamente é isso que ficou. Né? Agora é possível jogar a versão avaliação especial de Lekka Dragon Infinite Wealth. Que é o demo. Aqui, ó. Esse é o demo. Dado Yakuza 8. Eu vou ser sincero. Eu não sei se eu quero jogar o demo. Eu não sei, porque assim, eu quero ter experiência completa jogando o 8 inteiro, do começo ao fim, que parece que é o jogo mais longo de todos os Yakuza. Inclusive é difícil, porque o Yakuza 5 é gigantesco. Eu não sei como vai ser o mais longo, mas vambora. Vambora. Tamo aí. E eu quero que seja o mais longo. E vai... É longo? Bota o dobro aí que a gente vai. E tem aqui minigames, né? Minigames versus para dois jogadores. Virtua Fighter, Fight Vipers e Sonic Fighters. Temos... O que mais? Nossa, ainda tem conteúdo pra baixar. Eu sei que tem um conteúdo que dá pra jogar no... Na nosso party, dá pra entrar o Magima. É, são conteúdos assim, simples, assim, nada muito absurdo, assim. Mas... Dá pra ver os vídeos, ó. A gente consegue ver os vídeos principais, né? Ele não deixa muito vídeo, não. São os vídeos principais, acho que os mais bonitos, mais elaborados. Tá vendo? É isso. E aí, a gente pode jogar o New Game Plus. Que, no caso, é... Nossa, ele salva dois aqui, ó. Ah, tá. Aqui, um é automático. Aí, você carrega o New Game Plus. Ó, o tempo total de jogo. Duas horas... Vinte horas e vinte e quatro minutos. Mas é maravilhoso, pessoal. Eu amo, amo isso daí. Moda Aventura Prima. Você pode continuar os planos do mundo, depois você terminar o jogo. Todo o progresso realizado antes da conclusão do jogo será mantido. Aproveite para tentar finalizar as histórias ou tarefas. E você pode... Que você pode ter deixado passar. No escritório da Akami. Você pode mudar o tempo. Entre dia. Fim de tarde e noite. Também pode pegar no táxi e voltar para Idincho. Idincho é onde mora o Itibã, né? Onde ficava o Itibã. Não sei se mora, mas... Onde ele passava a maior parte do tempo. Se você tiver deixado de fazer alguma coisa lá, faça uma visita. Ah, legal. Porque em Dincho estava bloqueado, né? Matar tempo. O que é isso? Ah, tá. Entendi. Aqui é para passar o tempo. Aqui tem as missões da Akami. Vamos ver aqui. A Akami não tem mais nada para... Acho que não tem mais missão nenhuma extra. Olha lá. Aqui, no nível, né? A gente está no 23. Não vai desbloquear mais nada da história dela. Isso está feito. Aqui a gente tem... Missões. Não temos mais nenhuma missão a mais. Eu acho que a gente tem que concluir essas missões para liberar as outras. E essas são as missões que a gente fez. Missão para caramba a gente fez. Aqui, mapa de suporte. São as missões extras. Missões pequenas, né? Aqui a gente já fez tudo. A lojinha não tem mais também nada muito importante. Nada que seja lá essas coisas. E... E aí, uma outra coisa que dá para fazer também. Vamos fazer aqui. A gente pode ir para a Idincho. Além de ir para o Castle, né? A gente também pode voltar lá para a Idincho. 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 Não sei o... Coisa. Mas está aqui, ó. Para Yokohama. Idincho fica em Yokohama. Então a gente pode ir para o Castle. Ou para... Yokohama. Vamos lá. Vamos ver o que tem lá diferente. Mas eu acho que não vai ter muita coisa. Porque a gente não deixou muita coisa em branco aqui. A gente resolveu tudo. Olha lá. E o mapa não está inteiro, tá? Não é um mapa... Olha aí, ó. Porque o set, tudo isso daqui está aberto, né? Aqui, inclusive, tinha uns chuteiros aqui que ficavam por aqui. Que o Itibã morava... Ficou um tempo morando na Casa da Luz Vermelha, vamos dizer. Aqui a gente tem poucos minigames. Ah, fliperama a gente jogou aqui, né? E está vendo? Está tudo fechado aqui, ó. Não tem muita coisa, não. Casa de Jogos. Não sei o que é isso. Smile Bur... Não. Shoji. Shoji ao ar livre. É um minigame chatinho também, de Shoji. Mas está vendo? Não tem muita coisa aqui. E, inclusive, para a história também não tem muita coisa. É meio limitado aqui. Só tem um restaurante, um bar. E aqui é umas coisas para comprar comida, né? Então, assim... É limitado mesmo. O Itibã... Ficou por um bom tempo do Yakuza 7 morando aqui nessa favela. Nessa casa aqui, ó. Foi nessa ou nessa? Uma dessas duas. Não lembro qual que foi. Acho que na outra mesmo. Então... Mas é isso. Vamos pegar um táxi aqui. E vamos lá para o Castle. Só para dar uma olhada aqui para fechar. Mas, assim, chega uma hora no jogo que a gente fica satisfeito, né? Fica satisfeito. Para mim, eu acho que eu estou satisfeito. Não sei se eu faria as missões do Castle agora. Que tem muita missão lá, né? Vou mostrar aqui para vocês. Tem muita missão do Castle. Inclusive, tem essas missões aqui, ó. No mapa, vocês estão vendo aqui embaixo. Tem essas interrogações. São missões que o Kiryu precisa por alguma roupa específica. Para mim, para mim, não vale o esforço aqui, não. E aqui no Castle, que são muitas missões para a gente fazer. Que, no caso, é... Onde? Qual a missão é essa das moças aqui? Elas querem que a gente põe o tapa-olho e se vista de Majima. Tem uma paixão no Magimão. Ok. E aqui, gente, ó. Aqui, ó. Mas os personagens... Não, aqui é os nossos amigos aqui. Essa moça vai ter alguma coisa. Eu acho que para essa moça a gente precisa subir de nível. E aqui está toda a turma que a gente recrutou, né? Não sei se está todo mundo aqui. Mas tem muita gente que a gente recrutou aqui, né? Não vou, não. Estou fora. Para você também. Você também, moça. Uma moça... Uma moça de pouca roupa. Olha lá. Simpáticas. Simpáticas as moças. Vamos lá. Eu acho que não tem nem todo mundo aqui. A gente recrutou... Ah, aqui a gente recrutou esse carinha, por exemplo, em missão, né? Ah, aqui os carinha que a gente recrutou também. Olha aí. Olha o... O... O Kaito. Vou dar presente. Mas não dá para conversar, está vendo? Basicamente é... Provavelmente a gente... Olha o nosso ninja. Eita. Provavelmente a gente consegue recrutar mais alguns. Né? Olha o Kaitão está no nível 1. Está bem fraco o Kaito aqui. Kaito-san. E... E em termos de... De... Deixa eu ver lá. Sagão do Coliseu. Recepção do Coliseu, né? Não sei se é sagão ou recepção. Acho que era recepção. Coisa errada aqui. Deixa eu ver. É aqui, vai para o sagão. Ah, olha o carinha aí. Vai dar mais uma missão. Ah, olha o que é isso. Ele quer que a gente use esse bastão laser aí. Ok. Mas só para vocês verem aqui. Agora está tudo liberado, né? Partilha de evento especial que talvez... Olha lá. Tem gente bem acertar. Transcendeu. Não é dos três reis. Os três reis eu acho que é aqui. Deixa eu ver. É aqui, né? A gente parou aqui, ó. Ficamos num rank... Num rank específico. E o torneio. Vamos dar uma olhada aqui no torneio. A gente tem que fazer tudo para enfrentar lá os três reis, né? Mas está aí. Talvez eu faça essas partidas. Talvez. Olha o carinha aqui. A revanche aí. Não sei se você precisa enfrentar todo mundo. Talvez eu faça isso, mas eu acho que não mais em live. Eu acho que já deu em vídeo aqui, em série. Eu acho que estamos concluídos, né? Estamos com esse episódio fechado aqui. E é isso. Se vocês gostassem, pessoal, valia a pena. Eu gostaria de jogar até o Steam, que é também um que lançou e eu ainda não joguei. O Like a Dragon Steam Gaiden. Acho que é Gaiden? Não, é Kiwami. Desculpa. Steam Kiwami. Eu gostaria de fazer, mas é um outro período de tempo, né? No Japão feudal. E também é legal. É um jogo muito bacana. Mas ia depender de audiência. Não sei se rola, né? Mas esse eu quis trazer a série completa aqui, independente de audiência. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Comenta aí. E passa pra frente os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a saga Like a Dragon Gaiden. Nosso querido Kiryu. Estou agora ansioso pra jogar o 8 também, né? E vamos em frente, vamos em frente. Se eles lançarem o Like a Dragon 45, eu estou lá pra jogar. Estou dentro. Fanboy é assim. Sou fã e quero service, diria o rapaz. É isso, pessoal. Lembra aí do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação. E gostou do vídeo? Passa pra frente, pessoal. Passa pra frente. Ajuda aí. A gente sabe que as séries não dão muita audiência. Mas eu fiz questão mesmo. Eu queria muito jogar esse jogo, trazer aqui pra vocês. Além de jogar, eu falei, já que eu vou jogar mesmo, vamos produzir conteúdo aqui pro pessoal. É uma versão que só tem online ali, esse jogo não foi lançado em disco. Então eu falei, não, então eu quero registrar. Já que eu não vou ter o disco desse jogo, o disco do jogo, inclusive, ele foi lançado no Oriente e foi lançado em disco. Eu pensei até em importar o disco só pra ter. Só pra ter na minha coleção aqui. Talvez eu até faça, talvez, porque eu tenho todos em disco. Então talvez eu ainda faça com esse também só pra ter, porque eu não vou jogar. Rejogar, né? Então, só pra ficar mais um pra coleção. Mas de qualquer forma, eu falei, como esse jogo no Ocidente não foi lançado em disco, eu queria trazer essa série mesmo pra ficar registrada aqui. Pra sempre. Tá pra sempre aqui no canal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente volta à nossa programação normal aqui no canal, mostrando coisas mais variadas também. Comenta aqui o que vocês querem ver. Beleza? Valeu, pessoal. E até a próxima.